Tudo tem começo, meio e fim. E chegou o dia do fim da terceira temporada da Casa da Árvore. Cara, que temporada sensacional. É ou não vai, pessoal? Foi muito top! Vocês gostaram? Passamos bastante perrengue aqui no local. Aqui frio, calor. O negócio aqui foi uma aventura, né? Foi. Foi vários dias muito legais que a gente passou aqui. É, não teve nem um dia assim de falar que a gente teve um conforto aqui, né? Porque a gente foi uma aventura. Foi, não foi, Henrique? Foi frio, calor. Mas vocês gostaram? Espero ter acertado na escolha aí da Casa da Árvore. É, essa foi a temporada do Hélito. O Hélito acabou escolhendo esse local aqui. Não sei como que ele conseguiu achar esse local pra gente fazer a terceira temporada. Demorei pra achar, hein? Mas foi um local aí muito sensacional. Surpreendeu. Acho que eu e a equipe inteira, né? E literalmente, gente, é uma casa na árvore, né, filho? Você gostou? E é o tempo todo fazendo esses barulhinhos de dinheiro. Porque a árvore mexe e a casa mexe junto. E, cara, assim... Não tivemos conforto. É um lugar bem simples. Mas a gente não liga, né, pra conforto e essas coisas. A gente gosta de aventura. Mas foi um local sensacional aqui. Teve muito, mas muita aventura. Muita trollagem, né? Aham. E o negócio foi... Foi... Tiago. E o ano está já acabando, né? E está aí uma pergunta. Ainda esse ano vai ter a temporada? Porque falta a temporada de um integrante, nossa. Falta a temporada do Henrique e o do Cauêzinho. E o Cauêzinho também quer escolher, né? A temporada dele. Então, o pessoal quer a temporada do Henrique esse ano ainda? Será? O que você vai preparar para o Henrique? Ah, já está tudo... Chega aí. É perigoso o Henrique levar o Henrique no meio de uma plantação de ocado e pendurar a rede. Vai ter... É, e ter melhor dormir de rede? Vamos pensar aí. O que você... Diga aí para o pessoal. O que você planeja para a sua temporada? O que você tem a oferecer para a gente? Mas não fala muito. É, vamos ver. Mas eu sei que vai ser... Eu acho que é a melhor de todas. É a melhor? É a melhor de todas. Será? Vai lá, mas não vai trabalhar, não, rapaz. Tem gente que não se vir toda hora, Henrique. Eita! Olha, olha. Eu estou gostando. Já arrumei o lugar. E literalmente todos os lugares que todo mundo escolheu foi um diferente do outro. O Thiago arrumou uma casa de luxo para nós. Ficamos lá uma temporada de luxo, né? Um casarão. Eu já arrumei um negócio mais rústico. Tinha rio, barco, né? A gente aproveitou bastante lá. O Hélito saiu totalmente do comum. Uma casa na árvore. E agora, o que será que vem por aí? O que esperar desse cara? Ó, você já sabe o orçamento que você pode gastar para escolher o local. Então, você tem que nos surpreender. Mas, ó, o pessoal tem que deixar nos comentários se eles querem desse ano. Senão a gente só vai deixar para o ano que vem. Certo? Você acha que para esse ano dá para fazer a sua temporada ainda? Rapaz, para encerrar o ano aí com chave de ouro? Dá. Top, achei que dá. Então, pessoal, comenta aí se vocês querem a temporada do Henrique ainda esse ano, hein? É, e isso aí, pessoal, hoje é o dia de darmos tchau para a nossa casa na árvore. Casa na árvore, foi uma aventura. Quem sabe aí, uma próxima vez a gente não vem fazer uma visita aqui para o local. Exatamente. E vamos embora, pessoal? Olha o macaquinho ali, ó. Acabou. Fechando. Fechando a casa na árvore. Pegaram tudo, não estão deixando nada aí. Estão pegando tudo. Bora. E aí, Henrique, não tem nada em cima. Acabou a nossa série. Olha lá, pessoal. Aí, chega aí. Ô, Hélio. Tranca aí, ó, o acadeado aqui. Gente, desculpa porque está ventando muito hoje. Aqui o vento está melhor. E, ó, pessoal, olha o local que a gente tinha aqui para a gente, ó. Uma piscina. Os moleque pulou de madrugada ao vivo nessa piscina. No frio, abaixo estava 8 graus, né, Thiago? Quando pularam. Hoje o Cauê aproveitou um monte nessa piscina. É, a gente também caiu. Olha aqui, olha aqui. Olha lá, olha lá. Eu estou aqui. Está olhando aqui para nós. Ah. Olha lá. Ao vivo. Graças a Deus a gente está indo embora desse local. O tempo todo, cara. E a gente não descobriu. A gente não descobriu. Não descobrimos quem é. Mas, deixa ele por aí, filho. Está passando olhando para a gente, cara. Mas é o seguinte. Tchau para você, rapaz. Agora nós vamos embora. Galera, nós vamos encerrar essa temporada aqui com chave de ouro. Porque vai vir a próxima temporada aí. Se vocês quiserem, é claro. Bora lá, tá aí. Posso bater o cadeado? É a hora. Bateu o cadeado. Tchau. É isso aí. Galera, vamos que vamos. Vamos, vamos. Bora, vamos, vamos. Bora. Pegaram tudo mesmo, né? Tudo. Já carregamos tudo. Olha os boizinhos que o Mike correu atrás. Tchau, gambá. Tem um gambá aqui que faz companhia para nós, galera. Dorme com o Helio. Comigo não, dorme com o moranguinho. Ah, ué. É mais para você, ué. Tchau, gambá. Um ruim. Mas eu vou falar para você. Estou doido para chegar na minha casa, tomar um banho, dar uma descansada. Porque a gente vem para cá, pessoal. Às vezes que a gente vem para cá, mas aí, cara, não tem tempo para despreitar. Ninguém pode descansar porque os moleques vão controlar. E ainda mais as rondas que a gente fez aí de madrugada, né? Então, aí de madrugada tem as rondas também. Gente, literalmente, os outros falam assim, ah, foram passar umas férias. Gente, a gente grava muito. Um está moscando, o outro vai lá e trola. De noite, os moleques fazem vigia. E é um perrengue, fi. É, foda. Olha, eu vou tirar o carro ali e peço minha porteira, porque aí sim nós vamos encerrar a terceira temporada, hein, cara? É, e quando a gente começou a temporada, a gente estava de SW4. E no fim da temporada estamos com outro carro, né, gente? Porque vocês sabem do acontecido nosso aí. Bora! Fechou tudo aí, Wellington? Vai. Pega a minha água, Wellington. Pô, espera a moda aí, ó. Quer deixar nós, Henrique? É, ele cai se embora. Chegou a hora de dar adeus. O que você achou, Thaís? Cara, eu gostei muito desse local, Thiago. É um lugar muito diferente. Gente, eu nunca imaginei que alguém ia trazer nós para uma casa da árvore, velho. Olha que lugar top, literalmente, gente. É uma árvore dentro da casa. E você? Ô, mas como foi que vocês conseguiu dormir lá? Está ventando muito de noite. Eu também. É, eu ficar balançando lá, você é doido? E, galera, vamos dar tchau aqui para essa temporada. Fechou? Fechou tudo aí, Wellington? Que vento aí, gente. Vai, galera. Aqui é assim, ó. No improviso. Tudo daquele jeitão. Deixamos tudo limpinho, tudo organizado. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma grande aventura para a gente. O pessoal vê a piscina, vê o local aqui, acha que tem conforto. Não tem conforto nenhum, galera. Véi, o banheiro daqui... E esses banquinhos de madeira que já ficavam o tempo todo descentados aqui, ó. Os banheiros daqui é o caos, cara. E o Hélito entrava aí dentro, acabava com o banheiro. Olha, é só. Sobrando pra mim. Ó, o cara até deixou o restolho aí, mano. Vocês sabem, vocês sabem que o Hélito e o Henrique é o ceboso, né? Olha lá. Eu sou limpinho. Ele bebe essa água aqui. Ele vai pôr a mão ali e vai beber água. Ó. Quanto amanhã seja. Vamos dar tchau? Vamos. Tchau, Casa na Árvore. Tchau, Casa na Árvore. Até, se Deus quiser, um dia a gente acaba voltando aí. Obrigado por todos os conteúdos que a gente conseguiu fazer aqui pros nossos inscritos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito aí dessa temporada. E, que nem eu disse, estamos finalizando a terceira temporada com chave de ouro. Então já vai descendo o dedo no like. Se inscreve aí no canal, pra quem não for inscrito. E pra quem não acompanhou a temporada aí, ó. que a gente fez aqui na Casa da Árvore. Cara, nós ficamos quase dois... Nós ficamos dois meses aqui, praticamente. Foi, foi bastante, hein? Fazendo conteúdo pra vocês. E é isso aí, galera. Até o nome da Zóquia, mas decorou um por um. Até a Judite lá, ó. Vinha aqui tomar café da manhã com a gente. E é isso aí. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.